Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Vamos cozinhar? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um frango assado delicioso. Então aqui tem um frango que eu já limpei e ele está pesando 2,5 kg. Três laranjas que eu já fatiei, quatro cebolas que eu já cortei no meio. Aqui eu tenho meia xícara de chá de azeite e meia xícara de chá de água. Mais ou menos uns oito cravos, meia colher de curry, uma colher de sobremesa de páprica doce, uma colher de sopa de mel, uma cabeça de alho, uma colher de café de noz moscada, uma colher de café de pimenta do reino que é a gosto, meia xícara de chá de vinho branco seco, uma colher de sopa rasa de sal e algumas folhas de manjericão para decorar. Coloquei o sal, a noz moscada, a pimenta do reino, a páprica doce, o curry. Vou colocar um pouquinho de azeite para a gente misturar esses temperos. Agora aqui, ó, a gente vai temperar o frango por dentro. Vou passar o tempero dentro dele, bem passado. Passei por dentro, agora aqui a gente vai levantar a pele e passar aqui embaixo da pele, ó. A gente faz essa parte, aí você vira e faz por outro lado para não rasgar a pele do frango, porque a pele a gente não pode rasgar. Aqui também, ó, desse lado a gente soltou a pele inteira e vamos passar o tempero, ó. Dá para passar inteirinho nele, ó. Agora a gente vai passar o tempero, ó, por fora nele todo. Então, metade da laranja a gente partiu em quatro. Vou colocar dois cravos em cada uma e a gente vai colocar dentro do frango, ó. Gente, ó, amarrei as perninhas para ele não bater perna e nem bater asas, ó. Gente, amarrou, coloquei as laranjas, olha que maravilha que ficou. Agora eu vou deixar mais ou menos umas duas horas nesse tempero para pregar bem o tempero. Agora peguei a assadeira, a gente vai fazer uma caminha para colocar o frango em cima das laranjas, ó. Colocar de três em três. Coloquei as laranjas, agora eu vou colocar a cebola. Agora eu vou colocar a pimenta do reino aqui na cebola. E sal também, gente. Já vou colocar o sal. Agora a gente vai colocar o frango aqui, ó, na caminha de laranja. Agora o restinho do tempero, a gente vai jogar aqui, ó, por dentro e por cima. Agora eu vou pegar mais um pouco de azeite, jogar em cima da cebola. Coloquei na vasilha e fica ruim para jogar, gente. E a gente vai reservar um pouquinho do azeite que a gente vai precisar no final. Vou colocar o vinho aqui no fundo, ó, da assadeira também, para não queimar nossa caminha e a água. Agora eu vou levar ao forno a 200 graus. Aqui, ó, vou colocar o alho. Em cima do alho eu vou colocar um pouquinho de azeite. E vou colocar um garim de manjericão para dar aquele cheiro especial, gente. Eu vou levar ao forno agora. O frango ficou uma hora e cinquenta. Deixei a parte de cima do forno desligada. Olha que maravilha ficou. Agora aquele restante do azeite eu vou misturar na colher de mel. Vou misturar aqui com o pincel mesmo, ó. E a gente vai passar aqui em cima dele e vou voltar para o forno. Mas olha que lindo ficou o nosso frango, gente. E é muito fácil de fazer. Agora a gente vai pincelar o mel com o azeite aqui nele todo. E vamos voltar para o forno. O frango assou mais dez minutos. Depois que eu passei o mel com o azeite. Olha que lindo ficou o nosso frango, gente. Ó, próprio passeio de Natal, gente. Gente, olha que lindo ficou o nosso frango assado. E ele ficou bem assadinho. Olha que delícia. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.